E vamos contar na penúltima moda, é o hino dos mineiros. Nós conhecemos a tragédia que era realmente trabalhar no fundo da mina, contar só uma pequena pormenor, aquilo que trabalhava-se três turnos, e as minas, sejam bom, havia sempre grandes festas, quase tal. Mas os filhos e as filhas dos mineiros, se eles saíram à meia-noite, não vinham para o baio, sem o seu pai lá estar, sem o seu pai sair. E se o pai entrava à meia-noite, elas à meia-noite iam para casa, porque realmente a tragédia era muito. Portanto, vamos cantar, nas minas de São Domingo morreram muitos mineiros. Nas minas de São Domingo, Nas minas de São Domingo morreram muitos mineiros. bens, nas minas de São Domingo e em São Domingo morreram muitos mineiros. Vê lá, vê lá, companheiro, vê lá, vê lá como o velho velho. E outra água, cabeça aberta. Vê lá, vê lá, vê lá, tem lá, vê lá. Bela companheio, Bela, Bela como venho é. Bela companheio, Bela, Bela como venho é. Bela companheio, Bela, 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 Bela. Eu trago a camisa rota. Bela companheio, Bela, 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 Bela. Vê lá, vê lá companheiro, vê lá, vê lá como venho, é. Vê lá, vê lá companheiro, vê lá, vê lá como venho, é. Vê lá, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá. Senhora de Santa Bárbara, vê lá, vê lá, vê lá. A cruéis dos mineiros, vela, vela, companheiro, vela, vela como o velho é. A cruéis dos mineiros, vela, vela, companheiro, vela, vela como o velho é. A cruéis dos mineiros, vela, 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 vela.